A número regimental declara aberta a vigésima certa reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. O presidente solicita os deputados que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos convidados participando de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais que caracterizem o pedido de voto. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 138 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da aposta, receber, discutir e votar por sujeito da comissão. Passa a primeira fala da hora do dia e cumpre a discussão e votação de parecer sua proposição sujeito da apreciação do plenário. Projeto de lei... Peço o visto. Já pediu o visto. Até você está rindo? Não, não. Projeto de lei de 2.509, de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, que altera a lei 11.902, de 5 de dezembro de 1995, que cria a medalha presidente Juscelino Kubitschek. Relatoria, deputado Roberto Andrade. O projeto de lei de 2.509 altera a lei 11.902, de 1995, que cria a medalha presidente Juscelino Kubitschek para incluir o presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região no rol dos membros do Conselho Permanente da referida medalha. Conforme deliberou essa comissão de administração pública em primeiro turno, a Lei Federal 14.266, de 20 de outubro de 2021, estabeleceu a instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte e jurisdição no Estado de Minas Gerais, cuida-se nesse sentido de órgão jurisdicional, que, embora acompanhe a estrutura do Poder Judiciário da União, atua exclusivamente em nosso Estado, exercendo atribuições de relevância inquestionável na vida do povo mineiro, relativamente ao desafio de oferecer uma prestação jurisdicional séria, eficiente e efetiva. Assim, a inclusão pretendida pela proposição sobre a análise for da lei, essa representatividade do Poder Judiciário do Conselho Permanente da Medalha Juscelino Kubitschek. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.509-2024, no segundo turno, na forma apresentada. Em discussão, parecia. Em certa discussão, em votação, parecia. Os deputados que a própria amaneçam, como estão, aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavatura da ato e encerra os trabalhos. Desconvocamos a reunião extraordinária, prevista para hoje às 14h16h. Obrigado. 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 Obrigado.